Olá, o vídeo já vai começar, mas antes se inscreva aqui no canal, ative o sininho e compartilhe. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de 1ª Reis, capítulo 17. Eu ia pregar o de sermão, mas resolvi mudar. Então, se tiver algum defeito, vocês liberam o perdão para mim aí, tá? Às vezes a gente sobe com dois ou três sermões na Bíblia. Olha para a cara do povo. É desse jeito, tá? Se o pastor disser que é diferente, é mentira. E uma das preocupações que vieram ao meu coração nesses dois primeiros meses, é como nós, como povo de Deus, vamos sobreviver nessa crise mundial. Crise econômica, crise moral. E esse texto de Elias vai nos ensinar alguns princípios muito preciosos. Diz assim, então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva, haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentam. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidon e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traz-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veja que apanhei dois cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comeruemos e morreremos. Elias lhes disse, não temas, vai e faz o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou. Segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa. E a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias, que fiz eu, homem de Deus, vieste a mim para trazeres a memória e a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse, dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse, ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se três vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse, ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma desse menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e o reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto a casa e o deu a sua mãe e lhe disse, vê, teu filho vive. Então uma mulher disse a Elias, nisto conheço agora, que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém. Deus cuida do seu povo em tempos difíceis, tempos de escassez. De vez em quando eu acordo preocupado, sonhando com as contas que a igreja de Pinheiros tem que pagar. E eu assino e respondo ativa, passiva e judicialmente. Vocês estão numa boa, vocês são membros e são tantas contas para pagar, são tantas pessoas que dependem de nós, são contratos de aluguel, sustento e missionário, construções que estão em andamento e às vezes eu fico apavorado. Não digo para ninguém, não estou dizendo aqui de segredo, tá? E quando virou esse ano, todo mundo ficou preocupado. E a gente está preocupado. Como é que nós vamos sobreviver nesse tempo de crise? E a primeira coisa que esse texto vai nos dar, está aí no versículo primeiro. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Cabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo o quê? A minha palavra. Serão anos de seca, anos sem colheita, anos sem orvalho, sem chuva. Ou seja, serão anos difíceis, anos de crise, anos de vacas magras. E é tão interessante, meus amados irmãos, porque no fundo de toda crise econômica, existe uma causa espiritual. Se o mundo está em crise econômica e moral hoje, pode ter certeza que isso está debaixo da soberania do Deus Todo-Poderoso. O contexto vai nos ensinar que a Cabe, juntamente com a sua esposa Jezabel, elas trouxeram para o contexto da nação de Israel, o culto a Baal. O culto da fertilidade, o culto da prosperidade. E eles diziam, Baal é o Deus que nos faz prosperar. Baal é o Deus das colheitas. Baal é o Deus que vai trazer fartura para o povo de Israel. E Elias, então, orientado por Deus, vai mostrar que não é Baal, que é o Deus da prosperidade, mas eu e você, nós dependemos do Deus único, vivo e verdadeiro. Que eu não devo olhar para a economia humana, mas eu tenho que olhar para o Deus que é fonte de toda provisão. E a Vé-Giré, Ele é o Deus de toda provisão. E eu queria que você desse um pulinho lá em 2 Cronicas, capítulo 15, porque essa é uma história que vai se repetindo na palavra de Deus. Segunda Cronicas, capítulo 15, veio o Espírito de Deus sobre as Arias, filho de Odete. Este saiu ao encontro de Asa, Ele disse, Ouvi-me, Asa, e todo Judá, e Bejamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscar, ele se deixará achar, porém, se os deixares, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote, que o ensinasse sem lei. Mas quando nasceu a angústia, eles voltaram ao Senhor Deus de Israel e o buscaram, foi por eles achado. Lê comigo, por favor, versos 5 e 6. O que é que diz? Naqueles tempos, não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação, cidade contra cidade, se despedaçavam. Pois Deus os consturbou com toda sorte de angústia. Veja que há um fundo espiritual na situação de Israel, na situação daquelas nações naquela época. E a causa era o quê? Espiritual. A Bíblia diz, tudo que o homem semear, ele vai o quê? Colher. E de Deus não se zomba. Mas vamos voltar para o texto, porque o texto vai nos dar algumas pistas muito interessantes de como devemos sobreviver em tempos de crise. Como é que Deus cuida de nós em tempos de crise? Primeiro, ele se comunica conosco. Veja no versículo 2, diz assim, veio-lhe, veio-lhe a palavra do Senhor dizendo. Presta atenção. Tempo de crise é tempo de ouvir a voz de Deus. A direção de Deus. Não temos uma estratégia. Não temos um plano. Não temos um planejamento. Temos que ouvir a voz de Deus. e Deus, ele está pronto a nos conduzir em todos os tempos, principalmente em tempos de crise. Se você observar, no versículo 2, veio a palavra do Senhor dizendo, no versículo 8, o que é que diz aí? Então, lhe veio a palavra do Senhor dizendo. Você vai descobrir que Elias, naquele momento de crise, e não somente ele, mas a viúva de Sarepta, todos eles estavam prontos a ouvir e a obedecer a direção de Deus. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Às vezes a gente chega para Deus e diz, Senhor, Tu és o Deus do impossível. Eu vou jogar na mega cena, o Senhor vai me dar a vitória e nós vamos resolver todos os problemas financeiros da obra de Deus. Mas não é assim. Não é assim. Às vezes nós queremos encontrar soluções humanas. E aqui, a primeira lição que eu aprendo em tempo de crise é que Deus fala conosco. Deus nos orienta. E nós precisamos estar atento à voz de Deus, à direção que Ele quer nos dar nesse momento de crise, de seca. Segundo lugar, nós precisamos aprender que em tempos de crise, nós sempre dependeremos do natural e do sobrenatural. veja, no versículo 3, Deus diz para Elias, retira-te daqui, vai para o lado oriente, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao jardão. Beberás da torrente, significa há uma fonte de recursos o quê? Naturais. Você vai beber água da fonte, mas também existe o sobrenatural, porque Deus diz aí, eu ordenei, não pedi, eu ordenei aos corvos que Ele mesmo te sustenta. Então, você vai beber da água da torrente e você vai esperar o sobrenatural. Presta atenção que corvo é um bicho carnicento, ele vive de carniça. somente Deus tem o poder para ordenar corvos a levar para um servo seu comida. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Vamos ler juntos o versículo 6, o que é que diz? Os corvos lhe traziam pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer e bebia da água. Irmãos, que coisa linda, que coisa fantástica. Deus manda corvos trazer comida para nós. Isso é um milagre de Deus. E aí está descrito o que trazia e o horário que trazia e o portador da bênção, os corvos. mas isso acontece por causa de quem? De Deus. Da ordem de Deus. Assim como Deus preparou um peixe para engolir Jonas, assim como Deus ordena ao peixe que vomite Jonas, Deus tem o controle de tudo. E Deus vai mover o sobrenatural dele usando recursos naturais. Bebe da fonte. Bebe da fonte mas eu já ordenei os corvos para mandar recursos. Você já pensou nisso? O nosso Deus tem tudo sob controle nas suas mãos. Ele é o Deus de toda providência. Ele é capaz de mover céus e terra para cuidar dos seus filhos, do seu povo em tempo de crise. Descansa seu coração. Obedece a Deus porque Deus vai cuidar de nós nessa crise. mas o texto segue versículo 7 o que que diz aí? Mas passados os dias a torrente o que? Secou. Você já teve essa experiência de torrente secar na sua vida? Acabou a poupança. Acabou. Acabou. Você está adorando o quê? Não tem mais. Acabou. não tem mais água para beber, não tem mais fonte natural. Só que o nosso Deus Ele não depende do natural para nos sustentar. E quando seca a torrente porque não chovia sobre a terra lê comigo o verso 8. O que que diz lá? Verso 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo desponte e vai a sareta que pertence a Sidon e demora-te ali aonde ordenei a mulher viúva que te dê comida. Veja que ele ordenou aos corvos e ele ordenou agora a quem? Uma viúva. leia por favor a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 4 Lucas capítulo 4 versos 25 e 26 por favor Lucas capítulo 4 versos 25 e 26 vamos ler juntos aí na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias quando o céu se fechou por três anos e seis meses reinando grande fome em toda a terra e a nenhuma delas foi Elias enviado senão uma viúva de Sarepta de Sidon não havia muitas viúvas em Israel mas Deus escolheu uma viúva de Sidon Charles Spurgeon tem um sermão maravilhoso sobre esse texto diz ela foi escolhida eleita por Deus dentre todas as viúvas para sustentar o profeta no tempo da crise irmãos essa verdade nos ensina muitas coisas porque Deus ele não ordenou a um ricaço da época ordenou a uma a uma viúva Deus não levantou uma fonte de sustento que seria racional que seria lógica que seria previsível ele escolheu uma viúva de Sidon não era uma viúva de Israel e veja que ele diz assim no versículo 9 ordenei a uma viúva que te dê comida dê comida então a ordem de Deus está clara está ou não está o que que Elias precisava em tempo de seca de comida era tempo de escassez então Deus então ele levanta pessoas e recursos em tempos de crise que são inimagináveis para mim para você para nos sustentar para a cruidade de nós diz amém aí por favor quem estava portado de tudo irmãos era Deus Deus é que mandou o profeta orar para desmoraz a Baal para que os profetas de Baal fossem mortos toda essa seca tudo isso que está acontecendo está debaixo da soberania do Deus que fez os céus e a terra tudo está tudo está sob o controle de Deus eu e você em tempos de crise primeiro nós temos que ter humildade para aceitar os planos de Deus os recursos de Deus porque Elias vai e pede água para aquela mulher e diz traz-me também um bocado de pão porém ela respondeu tão certo como viu o Senhor teu Deus nada tenho cozido há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botiza e em vez de que apanhei os dois cavaques vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho comelo emos e o que morreremos eu fico zangado com Elias Elias disse assim não temas vai e faz o que disseste mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno traz-me aqui fora depois farás para ti mesmo para o teu teu filho tempos de crise irmãos é tempo da gente confiar em Deus sendo fiel aquilo que ele nos mandou o que fazer tempo de crise é tempo de fidelidade não temas e faça o que foi que Deus ordenou para você fazer eu gosto sempre de dizer que tempo de crise é tempo da gente ser mais fiel a Deus no dízimo nas ofertas na generosidade entender que as primícias pertencem ao ao senhor tempo de crise não é tempo de infidelidade tempo de crise é tempo de nós experimentarmos as promessas de Deus se cumprindo na nossa vida é muito interessante porque foi ela e fez segundo a palavra de Elias assim comeram ele ela e a sua casa por muitos dias da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou não mais segundo a palavra de Elias mas segundo a palavra do senhor por intermédio de Elias Deus cuida de nós em tempos de crise levantando pessoas e recursos de onde a gente nem imagina para que as nossas necessidades sejam supridas creia nisso meu irmão creia nisso mas a narrativa continua e com um fim meio trágico uma tragédia acontece veja no versículo 17 depois disso adoeceu o filho da mulher da dona da casa e a sua doença se agravou tanto que ele o que? morreu já estamos vivendo a crise estamos experimentando os milagres de Deus mas para piorar acontece uma tragédia uma tragédia na casa de uma viúva que sendo ela esse o seu filho ela é a sua fonte de renda era ele que iria cuidar dela é seu filho único a tragédia veio mesmo ela sendo obediente a Deus mesmo ela sustentando o profeta de Deus mesmo ela fazendo tudo que Deus ordenou veio a tragédia veio a tragédia e aí quantos de nós quem já passou por uma experiência assim a coisa está ruim você ora e piora você pensa que vai melhorar piora e aqui eu aprendo uma coisa muito forte para mim é que em tempos de crise quando situações indesejáveis acontecem nós precisamos orar pelas intervenções miraculosas de Deus é tempo de oração é tempo de clamar a Deus pelo impossível porque até agora tudo está acontecendo sem oração Deus está conduzindo todo o processo Deus está falando Deus está orientando Deus está levantando recursos Deus está fazendo o milagre da multiplicação Deus ele é o senhor o agente de tudo aquilo que está acontecendo mas quando esse menino morre Elias Elias versículo 19 diz para a mulher dá-me o teu filho tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava e deitou em sua cama então clamou ao senhor e disse ó senhor meu Deus também até esta viúva com que me hospedo afligisse matando-lhe o filho e estendendo-se três vezes sobre o menino clamou ao senhor e disse ó senhor meu Deus rogo-te que faças a alma desse menino tornar a entrar nele irmãos ressurreição era uma coisa muito difícil há poucos registros de ressurreição na bíblia mas nesse tempo de crise nós precisamos orar pelas grandes intervenções e pelos grandes milagres de Deus na nossa vida na vida da nossa família na nossa nação no nosso país nós temos que orar pelo impossível e ele ora e diz no versículo 22 o senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu reviveu ah meus irmãos há tantas histórias na nossa vida de milagres eu me lembro uma vez quando a gente estava construindo esse templo e a gente construiu esse templo sem dinheiro acredite se quiser você chega hoje aqui está tudo prontinho mas você não sabe o que nós passamos quem veio de lá da igreja antiga sabe o que nós passamos e uma sexta-feira o Biltão chegou para mim era o tesoureiro da obra disse pastor Arival vai parar a obra vai parar a obra porque o dinheiro que a gente tem aqui está tudo já em xeque predatado para entrar segunda-feira não tem dinheiro e eu fiquei muito zangado eu falei com Deus eu não sou dono de templo para que eu quero construir templo o senhor me põe nessas enrascadas aí fiz uma oração assim meio desaforada sabe aí o Luiz Fernando sempre Luiz Fernando Luiz Fernando tem um hábito muito bom ele leva a gente para comer na casa dele aí ele falou pastor vamos lá em casa tem um bacalhau lá a gente vai comer esse bacalhau o senhor esfria a cabeça e aí fomos chegando lá a gente estava à mesa naquele tempo estava extraindo celular eu não tinha direito eu não tinha acesso no lado velho aí tocou o celular um DDD estranho quando eu olhei era uma irmã de Rondônia disse pastor Ival como é que está a obra aí como é que vão as coisas foi minha irmã está tudo caminhando está uma benção agora está sem dinheiro para segunda-feira ela disse pastor eu acabei de depositar 70 mil reais na conta da igreja então não deixe parar o que? a obra irmãos eu quase dava um chute do bacalhau para cima de alegria e eu podia contar histórias 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 eu me lembro que a gente não tinha dinheiro para nada e aí falou assim pastor Ival tem um cartão aí do BNDES vai lá entra mas ele falou não mas para a igreja não pode pode mas eu vou tentar aí eu entrei no BNDES e pedi 300 mil de cartão não é que o BNDES deu eu não sei se foi por erro nós compramos esse carpete em 24 prestações no cartão do BNDES essa madeira que está aqui nós compramos no cartão do BNDES depois que a gente terminou a obra o gerente do banco falou pastor seu cartão do BNDES está suspenso eu falei também agora a gente não precisa mais a gente já terminou a obra irmãos são tantos os milagres de Deus Deus cuida de nós então não deixe que o seu coração seja temado por medo por temor nessa crise que nós estamos vivendo que nós vamos viver ele cuida de nós amém 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 Obrigado.